É uma tipo de imposição da família? Hoje o assunto na Avenida Paulista foi criação dos filhos. Será que é certo um pai desde pequeno criar um filho como transexual? É isso que a gente vai perguntar. O que você acha de famílias que criam os filhos desde cedo, com arma, vestindo de militar, etc? Você acha isso certo? Meu Deus, não. Não acha, né? É meio impositivo. É, tipo, ensina desde pequeno coisas de violência, não acho legal. Não é legal. Não. Não acha? Por quê? É porque... É porque... Não acho errado que fomentem uma ideologia que hoje em dia está sendo muito ameaçadora para a sociedade. E qual ideologia? De extrema-direita. Não. Não? Não. É um tipo de imposição da família? Me sinto foda. Não, acho que é só um, né, estar ali fomentando a violência. Estar fomentando a violência. Não, não acho certo. Eu acho que, de uma certa forma, acaba incentivando a criança a manusear a arma. Você ficou sabendo que está dando um tiro para do quanto é lado aí, agora, na cidade aí? Vixi, estou falando isso aí. É o tiro, cara. Vixi, é o tiro, meu Deus. Olha o droga do meu Deus. E, por exemplo, uma família que, desde cedo, impõe uma religião ali para o filho? Sei lá, evangélico. Leva o filho na igreja, ensina que tem que ser aquilo e pronto. Também não gosta. Também não. Eu acho que é imposição. Por exemplo, eu não acho muito certo isso. Porque isso é meio que doutrina como se fosse uma coisa normal. Ora, a criança, desde pequena, ela não tem o livre-arbítrio de dizer o que ela quer e o que ela não quer. Aí, quando ela começa a iniciar na fase adulta, adolescência, aí sim. Se a criança quiser ir desde criança, eu acho que está certo. E se não quiser, aí o pai levar mesmo assim? Aí eu acho que está errado. Acho que a criança deveria decidir se ela quer ir ou não. Pequena, ela não tem como falar. A mãe vai levar ela para uma igreja, ela vai acabar seguindo. Quando ela começa na fase adulta, adolescência... E a influência do pai na infância, você acha que determina como ela vai ser? Sim. Sim? Sim, porque eu cresci na igreja católica. Hoje eu me vejo em uma outra denominação religiosa. E, por exemplo, uma família que cria uma criança desde cedo como se ela fosse transexual. Você acha isso certo ou acha errado? Eu acredito que talvez para procurar algo mais equilibrado, deveriam criar a criança de uma forma mais unissex. Olha... Eu... Eu não entendi. Mas unissex, como seria isso? E tipo... Difícil, né? É verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A sociedade está muito dividida em padrão homem e mulher, mas tipo... Eu procuraria que a educação da criança seja mais neutra, não induzindo ela, tipo... Não, você é mulher. Se a criança... Existe essa dúvida de a criança ser uma pessoa transexual, seria interessante que, tipo, procurem acompanhamento psicológico para que possam dar liberdade dessa criança se descobrir lá na frente. Você não acha que tem pais que acabam impondo essa situação também para crianças que não sabem? Exatamente. Exatamente. Por isso que tem que levar um acompanhamento psicológico. Os pais não definem o que a criança é. Se a criança... Se quiser seguir esse caminho, eu acho que está certo. Agora, forçar a criança a ser uma coisa que ela não é, eu acho errado. Mas você concorda que a criança não tem muita capacidade de discernimento quando é mais nova e que o pai pode acabar impondo um negócio que não é muito bem verdade? Acha. Ué? Acho que é errado. Acho certo. Acho certo. Eu acho que vai do que a pessoa se sente bem. Tá. Se é a vontade dele, se ela está... Eu acho que você tem que respeitar o ser humano. Se ele está fluindo ali, eu acho que se ela nasceu assim e quer ser, vai. Mas por que no caso do militar e da religião você não concorda e no caso da trans você concorda? Porque é a opinião dele. Ele quer ser tratado como uma mulher, então é isso. A pessoa quer... Isso é uma coisa que já nasce com a pessoa. Não é uma coisa que você ensina para a pessoa. É diferente você aceitar a pessoa como ela tem. Porque no caso você falou assim, ah, toma aqui uma arma, toma aqui, vai para essa igreja. E se ela falar, toma aqui um vestido, ela não está impondo? Não, não está, porque ela que quis, a criança que pediu. Você falou que é uma criança que quer ser trans, então ela falou, mãe, quero ser trans. A mãe entende que é. É. Você acha que uma criança tem maturidade para definir isso? Se ela quer... Eu acho que qualquer ser humano tem desejos e os desejos deles têm que ser respeitados. Eu acho que está certo. Está certo? Sim. Você não acha que também acaba sendo uma espécie de influência e que não necessariamente a criança é trans? Eu acho que a criança já cresce, assim, livre. Olha! Sabe, eu acho que quando ela ficar na fase adulta, acho que ela vai ser... Ela vai conseguir lidar com essa situação de preconceito com mais firmeza. Mas se a mãe cria ela como transexual e no fundo ela não é, você não acha que isso causa algum impacto negativo? Olha, que pergunta. É uma pergunta boa, né? Mas depende, conforme ela vai crescendo, depende. Depende que ela ache que é uma coisa... Se até mesmo deixar brincar com arma tem uma influência, com certeza se criar um filho do sexo masculino como mulher vai ter uma influência. Fica meio contraditório, né? Fica meio, né? Os pais não definem o que a criança é. O que que no caso de criar como militar ou de criar como religião você não acha tão certo, mas nesse outro caso você acha certo? Eu acho assim, como eu falei, o criar como religião é sobre abrangência. Então quando você abrange a pessoa, tipo assim, olha, você pode ser assim, 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 sabe? Você pode ter a crença que você quiser. Desde que você se sinta bem nela. É uma questão. A questão da arma, por exemplo, querendo ou não, a arma é uma certa violência. Não é mais uma forma de defesa para um cidadão de bem? Sim, mas ela também é uma ofensa, querendo ou não. Aí eu não sei opinar. Não sabe? Não, não saberia opinar. Nossa, que desempenho. Não sei opinar. Sabe opinar? Não. Você não acha que da mesma forma que do militar lá também poderia ser uma imposição? Incentivando algo que a criança não tem maturidade de discernir ainda? Ah, mas não está ensinando a violência, né? E você ensinar seu filho a se vestir que nem polícia e incentiva a violência? Ou incentiva ele a respeitar as autoridades? Claro. Corte rápido. Faca. Petramontina. Se você gostou desse vídeo e é contra as ideias de esquerda, eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo o máximo possível. Se inscreve no canal e tamo junto.